Final da tarde desta quarta-feira, nós estamos aqui no pronto-socorro do Hospital de Clínica Raimundo Cheá acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros que acaba de trazer aqui para o Hospital de Brasileia o seu Antônio Anastácio da Silva, de 75 anos de idade. Ele que sofreu uma tentativa de homicídio no bairro José Assem, no município de Epitácio-Holândia e foi trazido aqui. Foram três golpes de foice. Vamos conversar aqui com o Rocha, do Corpo de Bombeiros aqui do município de Epitácio-Holândia que atendeu a vítima no local do acidente, no local da tentativa de homicídio e trazida aqui para o Hospital de Clínica Raimundo Cheá. Nós fomos acionados via esse hóspede para uma determinada ocorrência que de início era esfaqueamento. Chegamos num local que na verdade não se tratava de faca, mas de golpes deferidos por alguém da família de foice. Foi utilizado um artefato foice, foi um artefato improvisado para poder deferir sobre a vida do senhor, que tentou se defender, mas infelizmente foi golpeado ainda com três vezes, no braço, nas costas e sobre a cabeça também. Quando você chegar lá, como é que ele estava? Chegamos lá no local, ele estava sentado e bastante sanguentado, os familiares estavam ali meio que preocupados com a situação dele, só que ele estava sóbrio e deu para fazer os atendimentos padrões e levá-los até a viatura e trazê-los até o hospital. Portanto, você viu aí o trabalho do Corpo de Bombeiros trazendo o homem de 75 anos de idade, seu Antônio Anastácio da Silva, de 75 anos de idade, e já está aos cuidados médicos aqui do Hospital de Clínica Raimundo Cheá, do município de Brasileia ao Meandrade, para o Balanço Geral.